O trajeto do Porto já se adivinhava pelos últimos anos, o Porto conseguiu estar em dois quartos de final de competições europeias nos últimos cinco anos, daí que não seja de surpreender esta presença portista e portuguesa na final da Taça das Taças. Vemos Michel Platini em segundo plano, é uma das grandes estrelas da equipa da Juventus, de resto uma equipa composta por muitos jogadores, campeões do mundo há dois anos. Tacónia, o guarda-redes da Juventus, que joga ainda com Gentili, Cabrini, Bonini, Brio, Chirreia, Vinhola, Tardelli, Paulo Rossi e Michel. É uma equipa fortíssima, o Porto vai jogar com Zé Beto, João Pinto, Eduardo Luís, Lima Pereira, Eurico, Jem Magalhães, Frasco, Souza, Fernando e Vú. Fernando Gomes, para o primeiro pontapé na bola, também Souza. E aí está, início da primeira grande final europeia do futebol, Clube do Porto adversário a Juventus, primeira posse de bola para a equipa portuguesa. Primeiros minutos, provavelmente de algum nervosismo, que os jogadores do Porto vão tentar contrariar, por não estarem tão habituados de bolas, Jem, Pacheco, Frasco e Souza, sendo que todos eles têm qualidade também para sair a jogar, e essa é uma das grandes vantagens deste futebol, Clube do Porto. Aí está a recuperação, neste caso de Pacheco, Platini, Vinhola. Ainda Platini a recuperar. Passo para as costas da defesa do Porto, Tardelli. E a interseção para canto de Eduardo Luís. As Juventus a sair para o ataque. Vinhola. Fazer a diagonal para a esquerda. O remate de Vinhola e golo das Juventus. A surpreender a defesa e o guarda-redes do Porto, este remate de Vinhola. Doze minutos. E quando nada o fazia prever, as Juventus a chegar ao golo, o remate de fora da área. Não chega a ser uma ocasião de golo criada pelas Juventus. Mas agora alguma permissividade do meio campo e defesa do Porto. Lá está a Platini a fazer um passe para Vinhola. Correu largos metros e depois a surpreender a defesa e também Zé Beto. Já estamos na segunda metade da primeira parte. Resultado injusto para o Porto. Perde por 1 a 0. No único remate da Juventus. Atenção agora a Platini. E o segundo remate da equipa italiana com um relativo perigo. Platini caiu e depois a surgir o remate de Paulo Rossi. Bom, e é que esteve no início da jogada. Paulo Rossi a rematar, mas sem atingir as redes de Zé Beto. Lima Pereira, mais uma vez, atento. Souza. Foi pena a desatenção do meio campo do Porto que deu origem ao golo das Juventus. Caso contrário, estaria a ser uma atuação imaculada em termos defensivos. Praticamente sem grandes hipóteses a equipa das Juventus. Jem Pacheco. João Pinto. O Porto a trocar a bola. Frasco. Fernando Gomes. Tabular bem. Jem Magalhães. Souza. E o golo! É golo do Porto. António Souza. Grande jogada do Porto. 29 minutos. E o Porto empata o jogo em Basileia. Com toda a justiça. Uma alegria enorme no banco do Futebol Clube do Porto. É uma jogada excelente. Fernando Gomes. Jem Magalhães. A trabalharem para o remate de António Souza. Taconi surpreendido pela trajetória da bola que bateu na relva. Vai ser Souza. O homem que bate a bola para a baliza de Taconi. E aí está o remate de Souza. Perigosíssimo. Não sei se Taconi conseguiria chegar à bola caso ela acertasse entre os postos. Está com o pé quente Souza. Já marcou um golo. E aqui quase repetia. Excelente o remate de Souza. Para sair para o ataque. Tem tentado incomodar mais o Porto depois de ter sofrido o golo da igualdade da equipa italiana. Aí está a Vinhola. Colocar na área. Boniek a fazer falta sobre João Pinto. E é o golo da Juventus. O árbitro alemão Adolf Prokop a dizer que o lance é legal. E é golo da Juventus a 4 minutos do intervalo. Muitas dúvidas e protestos também do lado do futebol com o do Porto. Zé Beto batido pela segunda vez. Vamos tentar tirar então dúvidas para ver se há falta de Boniek sobre João Pinto. E aí está o braço de Boniek a impedir João Pinto de chegar à bola. Zé Beto a ser traído pelo toque. Excelente. E o corte de Xirreia. Chegava Vermelhinho. Anda a jogar o árbitro. Terá havido ali um toque com a mão de novo. Frasco. Excelente o promenor de Frasco. O Jean Magalhães pode ser perigoso. E o remate grande. A defesa de Taconi. E a Juventus esteve quase a sofrer o segundo golo. Brilhante a jogada do Porto. Igualasse o jogo antes do intervalo. Cabociamento de Fernando Gomes. Normalmente seria um cabeceamento para golo de Cabrini e para Taconi. Está nervosa a equipa da Juventus. E aí está a surgir o intervalo. Com o Porto em desvantagem. 2 a 1 para a Juventus. Golos de Vinhola aos 12 minutos. Empate de Sousa. Vermelhinho. Eduardo Luís. Sousa. Frasco. Jean Magalhães. Em princípio, uma equipa sem alterações para a segunda parte. 1 a 1 em Manchester. Ganhou 2 a 1 em casa. O Porto, lembro, eliminou também uma equipa britânica. O Aberdeen. Duas vitórias por 1 a 0. Gomes nas Antas e Vermelhinho. Na Escócia marcaram os golos. Cabrini. Quando João Pinto já ia para a área. 3 para 3 no contra-ataque da Juventus. Boniek. Iurico. Ainda Paulo Rossi pode ser perigoso. Paulo Rossi com Zé Beto agora a brilhar. Jaime Pacheco tentou acompanhar a velocidade de Paulo Rossi. Mas conseguiu fazer o remate. O avançado da Juventus. Vinhola a tentar o remate. Contra Iurico. Ainda Platini. E quase marca a Juventus agora. Jogada de enorme perigo para a baliza de Zé Beto. Na sequência de um canto. Platini. A receber a bola à entrada da área. Dá a ideia que pode ter havido ali uma falta. Mas depois o árbitro. Enfrenta o Hamburgo. No ano passado. Prepara-se aqui para ganhar a taça das taças. Num jogo em que o árbitro Adolfo Procopo tem influência decisiva no resultado. Esteve mal ao validar o segundo golo dos ventos. E esteve mal ao não marcar um penalti. Contra os italianos. Já no quarto de hora final. Cornão de Chiveia. Na área. E acaba o jogo em Vasileia. Equipa das ventos que já tem uma taça do Corpo. Uma equipa que promete brilhar nos próximos anos. Esta equipa promete muito. De resto, todos os outros grandes confirmações. E aqui está Chiveia a receber a taça das taças. Primeira para as ventos. Podia muito bem ter sido a primeira para o Futebol Clube do Porto. Grande desempenho do Futebol Clube do Porto. A orgulhar também.